E o Rocha aqui Que bom te ver Parti sozinho, mas Fez foi atrás de mim Insistiu que eu viesse Eu devia te dar uma surra por não pedir minha ajuda Mas já descontei tudo no Rocha Caminhando aqui Justo Ah, uns velhos amigos Olha lá, olha o Leto aí O que esse filho da puta está fazendo aqui? Precisamos dele Talvez você tenha esquecido o que ele fez, eu lembro Ele matou o rei que o Rocha servia Sou eu que mando aqui Você precisa me entender Preciso salvar a Ciri Custe o que custar E o Leto já enfrentou a caçada antes Não questiona as habilidades dele Simplesmente não confio nele Mas você não vai lutar com ele não Você inocente, sempre foi Em geral não estou nem aí Mas dessa vez isso pode custar a minha vida e a divers Pense bem antes que seja tarde demais Ele é parça Vamos ficar aqui e ajudar Mas não queremos ele nas nossas costas Eu prefiro bombada do que ele Se eu também Sabia que o Rocha é um puta estrategista Então Vamos lá, plano de guerra Reúna todo mundo Hora de conversar Tudo que jogamos para chegar neste momento Meus queridos Quer dizer, esse não é o final do jogo Mas é um momento importante Então O Leto foi contratado Para fazer aquele serviço Ele é um bruxo E aí Qual é o plano? Não estamos em muitos Mas eu confiaria minha vida a qualquer um de vocês Se trabalharmos juntos Derrotaremos a caçada Quando atacarem A Jen cobrirá a fortaleza Com um escudo mágico A caçada será forçada A descer do lado de fora da muralha Se eles estiverem espalhados pela floresta Podemos perseguir grupos pequenos de cavaleiros Temos o primeiro voluntário Para a equipe de caça Sou o segundo Pode contar comigo também Sempre acreditei que o ataque é a melhor defesa O Leto é um puta personagem Sério O que é que vamos matar ele no dois? Não posso fazer nada contra esse tipo de mágica Então vocês precisarão encontrar e fechar o máximo de portais Que conseguirem Enquanto vão a caça na floresta O Lambert preparará bombas de dimeritio para nós Você se lembra da fórmula? Claro Excelente Irdem também deveria funcionar nos portais Eu também darei um amuleto para cada um Quebre ao meio e ficará invisível Ao menos enquanto fica parado ou se move devagar Movimentos bruscos Atacar inimigos ou trombar deles Parão eles te ver Além disso Eles conseguirão te ouvir e sentir seu cheiro Se você passar por uma unidade grande Não ataque Avisitriz E ela irá fornecer apoio Vou aguardar seu sinal Assim que ouvir Até arei fogo na floresta Isso aí A Síria é o que mais importa A caçada está atrás dela E temos que defendê-la a qualquer custo O que eu faço? Fique dentro da fortaleza Se eles invadirem o local Todos nós viremos ajudá-la Nem pensar Eu consigo me virar sozinha Ninguém duvida disso, criança Mas lembra qual é o momento mais importante Quando se caça um monstro? Aguarde uma oportunidade Depois do conselho Te entregari um amuleto Se você usá-lo Uma bola de fogo aterrissará Onde você estiver Só por garantia Lembrem-se Estamos em um grupo pequeno Temos que nos ajudar Trabalhar em equipe Se alguma coisa der errado E a caçada colocar a gente na defensiva Vamos retroceder e montar uma resistência Nos portões da fortaleza O pátio interno É nossa última linha de defesa Se não os impedirmos lá Será nosso fim O que mais temos Que podemos utilizar? Já que você planeja Emboscar a caçada na floresta Eu podia cavar alguns poços No estilo listras azuis Bombar só na geral Profundos como um abismo escuro Com fundo lotado de estacas afiadas Eu trouxe essa mistura de maragã Tão inflamável quanto nitratina seca E grudo em praticamente qualquer coisa Vamos encher alguns barris Empilhar em uma passagem estreita E atirar neles no momento oportuno Tinha um zoltão E se nem equilibri esse machado ali Se for necessário Posso abrir rachaduras no chão E criar explosões Mas eu precisaria me preparar para isso Tenho o laboratório E a oficina Uma coisa a se lembrar Temos recursos limitados E menos tempo ainda Temos que decidir Que tipo de armas serão mais úteis Contra a caçada Com certeza Cada um de nós Precisa designar um tipo de armamento Para o laboratório E para a oficina Alguém tem alguma ideia Para a oficina Estive querendo arrumar aquele buraco na parede Mas precisamos das mesmas ferramentas Para limpar os escombros no depósito de armas Escombros? Não ficou sabendo O telhado desagou alguns anos atrás Tem umas espadas excelentes Eu não preciso de espada Eu não preciso de espada Fechar o buraco parece tão importante quanto Se eles passarem por ali O cerco pode acabar bem rápido Prefiro consertar a muralha Consertar a abertura da muralha é uma prioridade Estratégio Prefiro as armadilhas Então era do pau Tudo preparado? Ó o trabalho Sim, combinado Não temos muito tempo Nada como matar uma caçada selvagem Para finalizar o dia Isso deve forçar os inimigos em direção à floresta Lá o Lambert, Geralt e Leto estarão esperando Eles usarão o Dimeritio para fechar os portais dos navegadores E impedir que o máximo possível de guerreiros entre na fortaleza Patrícia estará aguardando o sinal deles E depois tocará o terror para os cavaleiros Todos os outros afastarão qualquer inimigo Que conseguir passar para dentro da fortaleza Se qualquer coisa der errado Abandonamos o pátio externo E retrocedemos para a fortaleza Bom, durante a batalha vai acontecer muita coisa com cada uma dessas pessoas aí Provavelmente eu não vou conseguir focar em todos Mas prestem atenção Bora morrer por uma inteligência artificial chamada Ciri Era tudo certo, meu querido E aí um Grimm Por que na batalha de Interfell não teve uma corte Dez para fazer algo antes do Rei da Noite Vira em vez de ficar coçando o saco Roteiro Sim, drogada Para quem não sabe o que vai acontecer Vamos lá, guys É hora É hora Vamos dar aquele save maroto aqui, né Para não ter que fazer todos os planejamentos de novo Sempre bom Ciri Eu já volto, Ciri Fica bem, tá Eu já volto, hein Ela quer participar, velho Aí não dá a opção de você deixar ela participar, então Olha lá O Wesker só nas piruletas, velho Titio Vezemir ali Naquela fiadinha na espada Tirei só aguardando sinal para tacar fogo no mato Já? Isso foi rápido Hora do pau Bora, Leto Vamos que é nóis Isso deixa a bandeira Tentar capturar bandeiras Exatamente Vai ter que capturar bandeiras para ganhar, não é? Deixa a Tegs voltar a usar a roupa normal Vamos lá, guys Espada de prata Iain fazendo show off com seus escudos Até a Ciri voltou a usar a roupa normal Tentando a roupa normal Zane, como tá? É... Batalha do Apocalipse Basicamente Eu tô bem Eu quero lutar, Geralt Bom, se eu não olhar muito o chat durante a batalha, gente Perdão, mas é que É muita coisa acontecendo Devagar O elemento surpresa é essencial Fique escondido Dê uma chance para a Atriz mostrar para eles do que ela é capaz Aí pegamos eles Quer dizer que Marigold pode conjurar mais do que uma nuvem de borboletas? Muito mais Espere e verá Acho que já foi, né? Se tiver a sensação de que estou prestes a irritar a Marigold Lembre-se de me dar uma pancada na cabeça Explodiu tudo Tá, peraí Eu tô com a bomba de Meritio aqui equipada? Estou, ok É... Bomba de Meritio Ok Vamos lá Temos que fechar os portais Cai pro pau, meu querido Cai pro pau Fica a música que eu mais gosto desse jogo Vamos mudar Vamos lá Vamos lá Precisamos matá-los mais rápido Uma a menos pra se preocupar Morre feliz Falta um Tentei pra lutear não Opa Agora você me ensina, Ju Já tô fechando tudo Merda Vamos dar, guys Não podia ter pedido por algo mais perfeito Geralt, vem aqui Olhe, eles estão se reagrupando Viu o comandante? O nome dele é Inlerid Eu me lembro dele de quando eu andei com a caçada selvagem Droga, o feitiço está enfraquecendo Estamos ficando visíveis Vamos tentar matá-lo É arriscado demais Viadinho Tris Fogo no buraco Qual é o problema com a Marygold? Bosta Qual o problema com a Marygold? Não sei, vamos descobrir Troca de visão Vamos pra city Bora city Tá na hora de mostrar como luta de verdade Porque o galera lutando Você devia estar esperando lá dentro Perto de você é nada Não posso me esconder para sempre Preciso enfrentá-los Volte para dentro agora mesmo Cala a boca, vez em mim Não, o Gerald enviou o sinal da floresta Mas a atriz não lançou o feitiço Droga Vá correndo até ela Correndo não, filho Eu vou no estilo noturno dos X-Men Mais um tanzica Kazoo Projetoes mágicos Ah, que mané bola de fogo Caraca, deixa eu jogar, velho Ah, deixa eu jogar, inferno Nem do combate que ele dá para fazer um tutorial, velho Sai fora Agora, três, fogo no buraco agora Estou pronta Manda Opa Tem Vai namorar essa música, velho Que vocal maravilhoso Mano, olha essa cela, velho Mano, na moral, velho Eu quero isso na série do Witcher, pelo amor de Deus, Netflix Por favor, eu quero combate assim, velho Olha essa maravilha, velho Na moral, velho Toma, slow motion Já já não sei quem ejacula Quase isso, velho Já está aqui batendo na mesa Um jogo bom desse, velho Você está maluco, velho Primeira vez que eu joguei isso aqui, eu estava em pé, velho Lutando Sim, vai ter série do Witcher na Netflix, baseada nos livros Então é a história antes do jogo Dos jogos, no caso É isso aí, carpiado Acabando o mundo Acabando o mundo pela Marygold Toma essa Game of Thrones, velho Um jogo feito melhor Tem um grande destacamento se aproximando pela floresta Precisamos fechar o portão antes de eles entrarem Vamos fechar o portão, velho Tem que fechar o portão, guys Vou fechar aqui pra vocês Corre carpiado Isole o empate Feche o portão Eu queria fechar, sabe Eita, caralho Calma, Fezemi, velho Tem uns caras aqui, velho Tô indo lá, tô indo lá, tô indo lá Para a arminha, eu confio em você, moleque doido Presta merda aí Calma, velho Porque o bordão tá aberto, porque a galera tava lá fora Passa aí, otário Lambert Lambert, não deu uma de herói Geralt, vai ajudar o Lambert agora mesmo Tô indo Calma, banga Olha, Lambert, chega aí, moleque doido Toma Tá bom, velho Chega aí Espera aí, fecha o portão Vai lá, letra, moleque doido Confio em você, mano Puta, que pariu Calma, arminho, cheguei Volte para a posição Volte para a posição Volte para a posição Explode tudo, meu Uh Uh Um cara vivo lá atrás ainda Na moral, arminho Mata o cara aí, velho Aê Cadê o Eskel? Droga, tínhamos concordado que ele ia abrir aquele portão Ainda não abriu O que significa que Ele vai ficar bem No momento temos que nos preocupar com a Tris Tô indo, Tris Bem na hora Foi, foi Tudo certo Sim, obrigada A coisa estava meio duvidosa Tivemos que retroceder Eles tentaram entrar pelo portão principal Estão com medo de eles conseguirm... Esses caras aí tem que conhecer a Riot Pra que a Riot quando você abre o portal, velho? A pessoa não tava esperando que ela tenha resistência Temos que retroceder Eles caem apuros Vou ajudá-lo Lembre-se da pedra que dei a você Não precisa de pedra não, filho Aqui é pro Erd Vamos ver o Eskelho, filho Perder um pedaço de cajada aí, otário Ai, minha barriga E aí, otário Agora o Paulo é também pro seu lado, velho Viu? Eu também consigo Carregou Vai, cabra Lute Beleza Ah, não Calma Você atrapalhou O poderzinho Eita, foi Quase morri Não me acertará de novo Enquanto eu tento usar meu poder Boa, esse que é o moleque doido Easy peasy Você devia ter ficado na fortaleza Devia ter ficado sentada Como foi combinado E quem teria salvo a sua pele, hein? Tem uma cena que eu acho que eu não sei se eu já passei, mas o Yomar, ele abre um portal do lado do Yomar, que é aquele guerreiro nórdico, aí ele pula dentro do portal com o bicho e depois volta sozinho, é muito foda, velho Mas acho que eu já passei, acabei não vendo Você não devia estar aqui fora É tarde demais Eles estão entrando pelas frestas Que fresta, cara? Não arrumou essa merda, hein? Tem mais naqueles caixotes perto da muralha Não deixe que eles avançem, preciso formar um círculo de vitalidade Círculo de vitalidade Temos que fechar os portais Se não fecharmos, vamos morrer Cadê o portal? Cadê o portal? Vai para o lugar E aí, Juscelino Souza, boa noite Aí o Yomar pulou dentro do portal com o cara Aí ele volta aqui Muito bom Só um guerreiro norte Calma filho Tô indo Muita coisa Calma O Yomar não me deixa correr quando eu tô lutando Tô ficando no dash Mané, o que? Doze pessoas contra um exército? Mané, é difícil assim terem um exército Os que tinham exército não queriam mandar por causa da guerra Geralt congelou Um, mas de um exército? Um, mas de um exército? Vamos ver Viu Zeros! Onde ele está? Nós devemos... Esta vez, não escapará! Estão os golpes! Corra! Tinha que ser elfo Ela não te abandonar Tinha que ser elfo Vocês humanos são tão... Obrigados É o Sauron agora Tini, não! Eu a proíbo! Você sempre foi uma criança indisciplinada Eu adorava isso em você Toma distraído Agora fume Não! Esse grito de não é triste Não tem emoção Mas enfim Não! 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 Eita caralho! Virou a Banshee dos X-Men Eita caralho! Não! 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 Eita caralho! Aquele atidor mais velho e cheio É, se louca A gente me deu outro zap Eita caralho! Os caras estão até sumindo Os caras não conseguem Os caras não conseguem peitar ela não velho Virou o Goku Virou o Goku! Ela tá virando o Super Saiyajin mano! Não é o Instinto Superior que tem cabelo branco? Aí ó! Instinto Superior! Ela tava liberando Ela tava liberando Começa então a tocar a música lá do Panam 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 É o Jailson Pico Geraldi Pico Geraldi Pico Geraldi Pico Geraldi Nossa velho Nem os caras congelados tão aguentando esse grito Ela tava liberando É, foi isso que ela disse Viu? Esse era o final de Game of Thrones Só que sem o Eu sou uma menina que é super OP Porque ela é OP mesmo Então faz sentido Mas no final de Game of Thrones da batalha Era pra ter morrido todo mundo E não é spoiler porque já passou semanas Então não vem reclamar pra mim não Eis que é a sua primeira vez né? Reverso Meu pai era aquele absurdo Que pulou na cama Essa entrevista é muito boa Tadinho Vai ter uma morte digna Pelo menos Morreu lutando Eu Cheguei tarde demais para ajudá-lo Não é sua culpa Eu não devia ter fugido para cá Eu não devia ter fugido para cá em Kaer Morhen O Avalak está fraco, mas vivo A atriz está cuidando dos outros Quase te matei Quase matei todo mundo Estaríamos todos mortos se não fosse por você Não, Gerald A caçada nunca teria vindo para cá em Kaer Morhen Se eu não estivesse aqui O funeral do Vesemir Melhor a gente se preparar O funeral do Vesemir Melhor a gente se preparar Verdade É verdade, nem Yennefer Se eu estivesse aí Estava geral com meus soldados Então, sei não, hein, Nergul Esse cara pode abrir portal, é roubado Só morreu o véio porque a Sirius usa a roupa que mostra a barriga O que? Faz aquilo de novo, o que? Primeira vez que eu joguei, eu chorei na morte do Vezemir Mas agora, nesse aqui eu tô imune Na parte do Vezemir, pelo menos A primeira vez foi complicada, eu tava esperando que ele ia morrer Aí eu fiquei mal Tudo isso poderia ser impedido se aquele cara liderasse o exército Não, velho O Vezemir ia perder na forma mais ridícula possível O cara abre pro portal, eu entro e mato geral Beleza Mano, é só um exército Todo completamente armado de anões e lutaxes aqui E é elfo, né, velho A especialidade da gente é matar anão Quer dizer De anão é a nossa especialidade matar elfo Falei errado, perdão, velho Estou no meio da emoção aqui, velho Me desculpem, amiguinhos Me desculpem Sensação térmica de hoje à tarde, tava o Vezemir ali na pira Cara, eu entrei tristeza profunda depois disso, sério Eu tinha ficado meio desabalado É triste, mano Por sua causa, por você Todos sabíamos no que estávamos nos metendo Sim, e vocês me salvaram Até quando? Uma semana? Um mês? Vamos escondê-la Apagar seus rastros Não 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 vou mais fugir Estão na hora do ataque É a especialidade de York é matar anão Pronto, tem que ver essas piadas aí Será que se colocasse a opção de não ir lutar, ele não morria? Não, não muda nada Eu vou ver se ele morra dos dois dias Para aqueles que ficam A morte nunca deveria ter mais prioridade que a vida Frase foda Frase foda Tem gente que passa por uma morte e parece que acabou a própria vida, né? Mas não é assim, a vida segue Para aqueles que ficam Puta frase Mas felizmente não é assim para todos Tchau, guys Yawar, muito louco o que você fez lá no portal, hein? Que pena o que aconteceu com o Vesemir Sinto muito Obrigado pela ajuda Eu estava em dívida Não, não quero saber para onde você vai, não Tchau Até mais, Yawar Só quero seguir minha missão Deixa eu salvar aqui após esse conflito intenso Mano, eu já fiz muitas batalhas em RPG Essa é uma das minhas preferidas Mas Israel consegue controlar quantidades gigantescas de poder Por que ninguém a ensinou a controlar isso? Na verdade, algumas pessoas a ensinaram Claro que não adiantou nada Será um prazer conversar com você Boa noite, Kleber Obrigado pela sua ajuda E por cuidar da Siri Você me agradecerá no futuro Agora precisamos tirar Zerahel daqui Escondê-la Depois temos que ter medo Todo mundo Cada pessoa com quem podíamos contar Veio aqui para cair, morrem É por isso que precisamos ir atrás Da ajuda dos nossos inimigos A mágica é nossa melhor defesa contra a caçada Precisamos de feiticeiras As amantes da mágica Você está falando da estada? Hum... Você me ajuda? Claro Já tenho até uma ideia de por onde você pode começar Droga! Vocês estão planejando de novo Sem me perguntar o que eu acho Já cansei disso Não serei carregada a algum lugar Como uma trouxa de roupa suja Não vou ficar sentada enrolando Cansei de esperar Cansei de me esconder Tem razão Hoje você provou que consegue cuidar de si mesma É mais fácil dar um tapinha nas costas de alguém E torcer para as coisas darem certo Que encarar a verdade A Zirael possui um poder muito grande Que não consegue controlar É um perigo para si mesma E para as outras pessoas Até aprender a controlá-lo Ela devia ficar isolada Em primeiro lugar Que besteira Em segundo Se for para falar de coragem Pelo menos fale diretamente comigo Não por mil do Geraldo Poxa Chamou na xinx Fui Fui Aí é Dublagem brasileira O Zeng está em outro nível Ok velho Estou nível 21 aqui Vou lá falar com ela Melhor ir atrás dela Espere Ela precisa de um tempo Vamos deixá-la resolver seu sofrimento sozinha Depois precisamos começar a treinar o quanto antes Ela precisa aprender a controlar suas habilidades Esse treinamento é realmente necessário? Você viu o que aconteceu? Ela pode ser uma ameaça maior do que a caçada Está bem Vamos ficar aqui mais um pouco Depois encontraremos você e a atriz em Novigrad A gente se vê na estalagem do Dantelion Vamos lá Jen Quanto mais cedo partirmos melhor Até mais Cada batalha no Divinity contra a chefe era para ser épica Mas em todas eu achei um exploit e explorei Aí fica sem graça Quando você tem que ganhar através de exploit Porque é difícil Perde a graça Eu peguei quantos do ano? Estou com 7 pontos disponíveis Estou nível 26 Eu comecei isso aqui em 21 Basicamente Está doido Eu podia descer um pouco mais da minha câmera Para não ficar na frente das coisas que aparecem Mas agora Depois eu mudo Perdeu a coragem depois de tentar só 8 vezes? Quantas vezes tenho que tentar? Tantas quantas forem necessárias Mas eu não estou conseguindo nada As escolhas que você faz aqui com a Siri Em algumas situações a partir de agora É o que define ser o final bom do final ruim Pode deixar que eu cuide aqui rapaz Veremos isso mais tarde Você também não foi muito longe Quando tentou o desafio pela primeira vez Gerald por favor agora não Comparado a isso O desafio foi fichinha Faz o ruimzinho Nem ferrando Foi a questão A falar que diz que isto não vai render nada Até eu parar de pensar na batalha Mas por enquanto é impossível Ficar pensando em gatinhos E pudim de morrer Cabra zica ali embaixo Diga-me Como você consegue? O que? Sempre consegue se recompor Se concentrar independente do que estiver acontecendo Vou contar o segredo Tem um certo método antigo Que o Vesemir me ensinou Que ele aprendeu com o Barmy Certo método Presta atenção Certo método Importante Vai me levar para a montanha e me fazer beber segura? Tipo isso Os druidas de Skellig usam isso há séculos Sempre funciona Pláu Toma a distraída Agora é guerra Demorou X1 X1 Agora a melhor boss fight do jogo Bola de neve na cara Aí não pode Cadê? Cadê? Pum Parece que tem que passear Minha filha Pum Ih, caraca Tô muito ruim de mira Calma aí, velho Pegadinha Preciso de mais bola de neve Ah, meu Deus Aqui, bola de neve aqui Bola de neve aqui Pega a bola de neve Três bolas de neve Cadê ela? E aí, Siri? Parece que tem que passear, mano Joga honesto Vlau Aê, caralho Aê, aê, aê Pláu Toma Você pode até ser rápida Mas eu sou ruim, mano Não mudarem, caralho Pega mais bola de neve Cadê? Pum Cadê? Cadê? Ah, ela foi justo no lugar que eu não tenho visão, velho Errei Eu errei Vai Vai se arrepender disso Para de ter que passear, Siri Não é assim que brinca Caraca, eu errei de novo Ô, leotara Agora vai, agora vai Não Cadê? Fica parada, Siri Caraca, eu não tô acertando, mano Pou Nossa, passou Esse Trigger está uma boa Tem que mirar bem baixinho Para acertar, velho Aê, caralho Toma na cara É isso que ela diz Primeiro pezinho Como assim não pegou, velho? Aí te golou, hein? Aí te golou Pra passear não fica fácil, né? Parou, tomou Errei Peraí, eu errei Ah, como assim? Passou direto Ela vence negra Dos X-Men, mano Parou, tomou Fica mais longe Aê, só falta uma Bora, pra finalizar Plau Ih, errei Falta uma Tá difícil Toma, distraída Você estava certo Funciona mesmo Obrigada É um prazer ajudar E agora? Eu irei onde o nosso querido sábio estiver Eu jogava Toma bolada Várias boladas Brincadeira de bruxo saudável Tem que ter, né, velho Eita, calma aí Tô com medo Que medo, velho Achei que ia aparecer Bunda, sei lá O que houve? Levando Temos que ir Já pus a sela nos cavalos Ciri Ainda está amanhecendo Pra onde quer ir? Para a velha Montanha careca Faltam só alguns dias Para o sábado As bruxas E adivinha Quem é o convidado de honra? Não sei Me conte Em Lerith Não teremos uma chance melhor para pegá-lo De onde tirou essa ideia? O que deu em você? Preciso vingar Vesemir O sábado É a oportunidade perfeita Em Lerith estará bêbado Entre os seus cúmplices Distraído com a festividade Ele não vai esperar o ataque Ciri Tem certeza de que sabe No que está se metendo? Sim E preciso fazer isto Vamos Conversaremos no caminho Demorou Vá na frente Pronto? Cadê o carpeado, Ciri? Esse não é o carpeado Vamos Ae rapaz Agora foi Esquece que Icará achou Tá guys? Inglourit Bom, eu sei que está vindo uma parte Que talvez eu tenha que censurar Mas eu não vou censurar não Vou deixar a Diva que está mesmo Porque senão perde o clima da cena Então, que se dane Não é putaria nem nada Então a gente pode falar que é nudez artístico Só que no caso é nudez bruxa Então Bruxa fazendo rituais Deveras das trevas Então Os homens no coleiro do corvo falaram desse lugar Arde serbem Lar das senhoras da floresta Os camponeses tinham medo de vir aqui E o barão achava que as senhoras da floresta eram um mito terrível para crianças malcriadas Peraí, eu estou um pouco na frente da legenda Só um pouquinho para cima Aí Ele encontrou sua esposa Levou-a embora Para algum lugar distante Ana Ela estava doente Que pena Zeng, eu não conheço a série The Witcher A série nascentes dos jogos Sim A série é filha do imperador Emyr Só que quem cuidou dela na infância É o Gerard e a Yennefer Pai e filho sem surar Eu não vejo um incesto a dizer Avalak diz que a vaidade é a maior fraqueza de Inlerite Vaidade Qualquer inimigo que ele enfrenta, ele se esforça para impressionar É o cara do show off Dizem que o outro, o garantir, é reservado e pragmático Dificilmente surpreendente Já que ele foi aluno de Avalak Então ela vai aparecer em uma série Sim, já tem até a atriz escalada, eu acho Da Siri Ela é uma criança na época do livro Espera aí, eu posso salvar aqui só para Só para evitar, né velho Vai que acontece alguma coisa, tipo graçal Mas ele é um forasteiro Dizem que você não faz merda Eu nunca faço XCOM hard é hoje, né? Não estou sabendo de nada Eu acho que vocês deveriam arrastar o Rona para jogar XCOM Para a gente passar raiva juntos Não vamos nos juntar a vocês em suas fogueiras Mas agradecemos o convite É hora de seguirmos nosso caminho Você deseja ver as senhoras Eu também espero vê-las antes de morrer Suba a montanha E enfrente a velha tecla Ela vai decidir ser você A velha tecla? Qual tecla? Shift Farei isso Adeus Fale com a tecla Eita caralho Calma aí, o trânsito de servo aqui é intenso Siri Venha Um poeiro Não, um poeiro Eu o conheço Se chama Johnny Meu nome não é Johnny Mas vejam só Você voltou Ela vai lhe falar de cagar E vejo que encontrou sua mocinha Eu sou o Johnny Já tivemos o prazer de nos conhecer Embora só um de nós tenha tido esse prazer Veja bem, eu te vi correndo Você estava de costas pra mim Enquanto eu estava Tendo o prazer de É uma longa história E chamam de Siri Prazer em conhecê-lo Como estão as coisas, Johnny? A saúde está boa Não tenho do que reclamar O que o traz aqui? Temos que subir a montanha Pode ajudar? Eu prefiro te convencer do contrário Mas tenho certeza que será em vão A moça Ela é tão teimosa quanto você? Mais ainda do que eu Imaginei O caminho para o pico começa aqui Depois do portão Mas só a velha tecla tem a chave Então, já que nunca vai consegui-la É melhor voltar a coisa Não, mano Tenho que chegar ao topo Simples assim É a tecla que você precisa convencer Ela é tão cega quanto o seu traseiro Mas não será enganada Não tentaremos enganá-la Ela fica naquela barraca a colar A colar Te desejo sorte Espero que nos encontremos de novo Algum dia Deu não Cadê a velha tecla? Nossa, eles são bonitos Jedi na cara dela Jedi, calma A demolidor A demolidor Já esteve com um homem Deixa pra lá Já consegui minha resposta Eu escolho você, garota Essa noite você verá as senhoras Ziri Maravilha Quem não iria encontrar as senhoras? Meu companheiro vai comigo O que mais o gato trouxe? É cinza e venoso Tem uma cicatriz e olhos de víbora Vete a sangue coagulado E cadáveres Além disso É velho infértil Te rejeito Aberração A garota irá subir sozinha Você me julgou mal Sou tão digno quanto qualquer um Garota Ele é mais esperto que qualquer jovem Só tem cheiro de cadáveres Porque mata monstros Respeitaram o cheiro de cadáveres Obrigado E vai matar qualquer um Que entrar no seu caminho Talvez eu estivesse enganada Talvez ainda haja vida nele Tô em pé Então tô vivo Pelo ritual ancestral Você pode apelar minha escolha Mas para fazer isso Você deve vencer o desafio Eu aceito o desafio Venha Venha A EAE não disse que é infértil A EAE não é O Gerard é O processo de virar bruxo Te deixa infertil Mas infertil não quer dizer Que não funciona Eu jogava velho Ela vai pegar você utara Geronimo Não contava com a minha trapaça Não contava com afogadores Acerta ele aí Gerard Para de atirar agora em nada Por favor Mago são infertis também Ah não sabia o que a Enfer também era Mas não é só os da estado A Enfer Acho que não é mais da estado Ah mas se ela era então Ah provavelmente é então É que eu não li os livros gente Então não sei falar tudo Eu só sei falar pelos jogos Eu só sei que o bruxo é Aqui Boa tarde demônio tudo bem Vou pelo outro lado ali tá Fica à vontade aí Ó forte abraço hein Fiquei sabendo que tem um grupo de servos aí velho Certeza que vão dar um ótimo banquete pra você velho Falou hein Não fui papo matar o bicho Então não vou matar São mas não são É confuso Mas a EAE é infertis Ah então tranquilo pra eles tá vendo Dois viciados Dois ninfumaníacos Dois infertis Só vantagem Estava começando a ficar preocupada Venha vamos pegar a chave Sim Tá aí a sua moeda Enfia essa merda no nariz aí Peguei a moeda que você jogou no lago Ela pede a loto Você jogou o bagulho no negócio velho Então vai manter a palavra Eu sempre mantenho meu rapaz Mostre a moeda ao guarda do portão Depois do limite Ele saberá o significado Marina abrirá o portão pra você Agora vá Democraticamente Ela vai abrir o portão Não foi você quem morreu naquela caverna Para de reclamar Você é um bruxo Já mergulhou em águas mais curvas É Tenho que te contar Sobre uma vez Que cacei um zeuglu Mano essa velha vê tudo né cara Lógico velho Com aqueles olhos brancos dela Pera aí Aquele save maroto né Porque A gente não é obrigado a ficar rejogando as coisas Igual da outra vez Eu salvar a cara minuto nessa bosta Aí Siri tem uma caverna aqui velho Boa tarde família Tenho cara Precisa da chave Cadê o cara dos limites? O cara dos limites A Marina vai abrir Vai Marina Corre aí minha filha Deu um pique aí Abre essa merda aí Democraticamente Ah é o caramba Siri Venha Então Como eu disse pra vocês Eu não vou censurar Então Aproveitem Nem agora na real Mas Eu não vou censurar A parte das senhoras não Não sou obrigado Qual o seu nome garota? A voz do Vesemir Vesemir virou demônio Seu nome não importa Lutou para perdê-lo E receber outro Pode passar E você? Eu passei no teste Aqui está a prova Reconhece Horem do desafiador Uma sentença de morte Sim As senhoras Aquelas lindas Maravilhosas Que tinham uma perna Amarrada na barriga Outra que tinha Uma bunda do tamanho Da tela As senhoras O cara loucaço Me agredi Cheguei na melhor parte Exatamente Aquela que tinha Tripofobia No olho Também Pronto Está morto Está na hora De sair passando Rolo Em todo mundo Que achar ruim Não Foi um bicho Não temos tempo A perder Eu cuido de Inlerite Você pega as moiras A Valak disse Que elas vivem Embaixo do carvalho Entre as raízes Sem chance Eu vou atrás de Inlerite Ai, tá bom Vamos jogar Para decidir Pedra, papel, tesouro Bora Merda Perdi Eu botei tesouro Eu estou fazendo igual a Siri Eu nem lembro Agora eu ganhei com o Jared Uhul Perdi o otária Uhul Joga com a Siri Zang Ela é bem melhor Não sou eu que escolho Infelizmente São as três lindas senhoras Que fazem a melhor Sopada de sapo Do país Exatamente A gente vai jogar Com os dois Quero ter que o que o Luiz Tá, aí Não vou censurar Aproveitem Porque a cena é muito mais legal Com vocês vendo tudo Ela chegando Motherfucker Ela chegando Pinta de salvadora do mundo Que dá hit kill em todo mundo Muito mais legal Ah, inferno Acho que tenho que pular Você acha? Uhul Posso dar um save, Joe? Você me permite dar um save? Eu gosto de dar saves Para casos extremos Não censurarei Não censurarei Não censurarei O cabelo delas tampa Tá safe, guys Tá safe, pode olhar Tá safe, Zaz Não, não tampa não Não olha não, gente Não olha, gente Viver uma vida de amor Eu vou censurar isso aqui Com certeza As bruxas As bruxas Olha o strike Não, não estou incentivando O conteúdo pornográfico Não tem nudez Absurdamente Abusadora da cena Elas sacou peladas Lá vai comer agora Vamos lá, velho Surprise, motherfucker Agora vem na versão bonita Essa versão é feia Estão menos feias Não A versão linda é agora Vem, delicinha Pitelzinho Lindas Maravilhosas A do meio é a mais sexy Ó Mãozinha na cintura Bem-vinda Criança do sangue ancestral Sabíamos que iria voltar Seu sabor persiste em nossas línguas Vocês já falaram demais Opa Calma aí que eu nem tinha saído da cutscene, minha filha Você tá trapaceando, hein Vlau Ah é Não toma mais palavras nas costas Na cara Nas costas Nas costas Nas costas Nas costas Esquiva Nas costas Nas costas Opa Opa Vai se curar Vai não Vai se arrepender Vai se arrepender Fala menos Mais ação Minha filha Vamos lá Nada como a boa e velha vingança Para saciar a alma Essa noite Você mora Opa Escapou Ih, jogou merda na minha cara Maldita Foi duas Falta você, minha querida Não está existindo Não está existindo nenhum conteúdo do programa E veio um galho Foi sério Poxa Você gosta dessas três lindas bruxas Não gosta Da Yen Naquele mod Não gosto É muita É muita sedução Para mim Aquele mod Não consigo Já era Virou pastel Fugiu, covarde Para que matarem espitelzinhos Pois é, mano Só queria um amorzinho Só Um cafunézinho Agora É a vez Geraldo Da Riveira Se vingar Ilerite Por isso tem aquele ditado Que os olhos não veem O coração no sente Ou seja Adoraria ser iludido Por elas Daquela forma Eita Preula Aí complicou Para mim Já tem dois sucubos Fazendo tesouro Socorro O Ilerite Vai por calma Meu canal é pequeno Ilerite Vamos brigar Sai fora daqui Saiu um ajoelhado Tá uma bagunça Bem legal Cheio de marra As irmãs disseram Que você viria Elas viram você Chegar na superfície As irmãs estão mortas Elas não viram a garota Mas ela está com você Não está? É Nós dois estamos aqui Onde está a garota? Não importa Você nunca vai pegá-la Lutou gravamente Com a sua irmã Até o amargo final Bora meu consagrado Easy peasy Minis 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 Armadura pesada Armadura pesada Igual Nerdeza É o cara Nunca alcançarás Um bruxo De meu patamar Oh meu Deus Ele alcançou Coma um bolinho Para segurar Geralt Escudão Vingança E agora seu lixo E agora seu lixo Agora que a caça Virou o caçador Oh meu Deus Quick time event Ah não Não é isso não Eita Esqueci que ele fazia isso Agora acabou a sua graça Minha espada está quebrando Geralt Eu preciso consertá-la Mas vou esperar a batalha acabar Eita O bicho ficou flicando loucamente Easy Mini Mini Measy Meu Pode botar os três malucos aqui na batalha Que está safe Pode vir o inlery O outro maluco lá que não esqueceu o nome E o outro lá que também esqueceu o nome Yard Vlau Na barriguinha Olha lá Olha lá O bruxo que você matou Igni Na sua cara Vagabundo Queima aí Tira esse capacete agora Com a queimadura de quarto grau Já era tipo De ter feito isso no castelo Ele estava congelado Matarei Matarei Este vagabundo Com a arma do vagabundo Ele é martel Pau Virou duas caras Queimadura de 35 graus Já que é fácil Joga no macho da morte Até pensei em jogar no macho da morte Mas se ficar morrendo muito Fica chato para gravar Então Coloquei na penúltima mesmo Mas não é difícil Acho que dá para zerar assim Queria eu que o Igni fosse tão potente Mas se você melhorar Eu achei isso muito zoado Você não poder matar as três A menos que você pegue O final ruim Boa ideia ter vindo aqui Você vingou Vesemir Eu vou falar boa ideia Vira aqui Boa ideia Eu sabia que íamos conseguir Desde o começo Então não vai cair agora Agora vamos encontrar Heredin matado Ah é Heredin Uma moeda pelos seus pensamentos Pensando no que dizer para Jennifer Quando chegarmos em 9 grade Conte a verdade a ela Sempre Imagino se Tris e Jennifer Encontraram a feiticeira da estrada Devíamos nos unir a elas É Vamos andando Obrigada Por ter vindo comigo Vem cá Menina doida Cafunezinha do papai aqui Vamos Que isso É quase uma filha Não Zoom Ela é quase uma filha Para ele Tem que destruir o carvalho É o da floresta Nem a gente E nossas nozes Suas nozes Não sei Não ligo Vocês devem aprender A viver sem elas Essa não é mais A terra de ninguém Não é mais A terra das senhoras É toda sua Mas O que vamos fazer Sei lá Vamos Gerard Está na hora Resolvam Sozinhos Quantos anos tem o Gerard Não sei Achei que era o único Que queria que ele beijasse ela Meu Deus Gente Vocês tem doença Eles são não humanos Achei que os caçadores E a guarda templária Estivessem atrás dos magos Os magos partiram Os caçadores precisavam De uma nova mina de ouro Ódio e preconceito jamais serão erradicados E caça às bruxas jamais serão pelas bruxas Ter um bode expiatório Esse é o segredo Os homens sempre temeram o desconhecido Quando todos os magos deixaram o Novigrad As pessoas voltaram sua raiva contra outras raças E como fizeram por elas Nomearam seus vizinhos Seus maiores inimigos Triste meu Dandelion Prepare umas carecas Chegou a visita Geralt Siri Quando eu soube que o Geralt havia te encontrado Também fico feliz por ver que você está inteiro Dandelion Onde vocês dois se meteram Acabei de caçar as moiras de Velen E um general da caçada selvagem Bom, então sua manhã foi bem anarefada Pra falar a verdade A aparência de vocês está péssima Um pouco de descanso lhes faria muito bem Com prazer Queimaram o matador? Foi isso que eu vi? Pois é, homens Vamos lá, Dourinha Esses preconceituosos De caçador de bruxos malditos Vamos nos encontrar mais tarde, Geralt Tenho que resolver uma coisinha Vou tomar um banho E ficar à sua espera na praça de Dourabur Certo Tem mais alguém aqui além da gente A estada das feiticeiras A Tris e a Jen E ao recolher o que sobrou É o que elas estão fazendo A Tris está lá em cima À sua espera A Jennifer foi até a casa da Kate aleijada A Jen Em um antroportuário Por quê? Ela não me disse Acredite se quiser Ah Aquele seu elfo está ficando na suíte rubi Ele me pediu pra te avisar Que ele também está à sua espera Obrigado Parece que ficarei bem ocupado Vamo lá falar com a galerinha Ah, vá lá aqui Na verdade Deixa eu reparar minhas farmeiras Pula Tinha que ficar aparecendo aquele negócio De para sempre Tá todo mundo em cima Aparentemente Então Opa, peraí Ainda tem que subir mais um Ah, é aqui E aí, vai lá aqui Moleque doido Precisa de um guardanapo? Tenho que admitir Nunca esperei isso de você Vocês humanos possuem Gostos incomuns Como foi na montanha careca? Preciso perguntar Você é um sábio Eu pergunto por cortesia Um conceito que você claramente esqueceu Quando partiu sem dizer uma palavra Sem tempo, irmão Sem tempo Eu sei, ela escreveu isso na carta Mas isso não é da minha conta Você eliminou Inlerite habilmente Tão habilmente que pode-se dizer que você me inspirou Olhe os jogos de adivinhação Estou cansado A perda de um dos seus grandes generais Enfraqueceu Eddin Significativamente Restam outros dois Como nos livramos deles? Garantir é um lealista Mas Gels Já é outra história Ele era um seguidor dedicado Do nosso antigo rei E como sabemos Heredin envenenou Nosso querido governo Olha o Malekith aí É o Malekith, velho Regicídio Isso é coisa séria Acredito que poucos sabem disso Entre os vivos Somente eu O povo do The Witcher tem tesão Por que mais gente viva Conquer Idade média Nenhuma novidade Nada com o que precise se preocupar Não mencionou matar Gels Tais métodos drásticos não são sempre necessários Também acho, Eddin Matar todos esses Elf Malditos E ofereceram um acordo pra ele Brilhante dedução Bravo Certo Então o que você propõe? Ora, trazer Gels até aqui e mostrar a ele a verdade do que aconteceu Plano fabuloso Se ao menos soubéssemos onde encontrá-lo Nós sabemos Na terra do Zen Acho que você está esquecendo de algo Você e Ciri podem saber como viajar entre mundos Mas eu Nem tanto Estou certo de que você sabe que existem muitos outros mundos além deste que estamos agora Multiverso Eles são conectados por passagens Portais ocultos que permitem a viagem de um mundo ao outro É claro Poucos sabem desses portais Menos ainda conseguem localizá-los Sabe os Elfos, por exemplo? Por exemplo Uma dessas passagens irá se abrir em breve Perto de onde estamos Eis a nossa boa fortuna Entre esse difícil nobre e o pátio do açougueiro É a nossa chance Vamos? Deus Vult Idade média, mano Vamos Bom, ainda tem meia hora de Witcher Para jogar Então acho que dá tempo de fazer essa parte dele Eu conheço essa casa Deveria ter expulsado um poeiro daqui Deveria Decidir que era inofensivo Me incomodo muito quando tem que seguir alguém que está só andando E eu não consigo só andar Tem que correr Tipo no Skyrim, tá ligado? Eu não queria que puxasse meu cabelo Tem que apertar uma tecla Não dá pra ter um sem o outro Então eu não quero mais A passagem aqui é além da parede É aqui Vão achar o Miranha Com certeza Quando entrarmos Não poderemos voltar até alcançarmos caos Pronto? Sim, pronto Lembre-se Onde quer que você pare Procure um lugar que se pareça com esse Iremos nos encontrar mais cedo ou mais tarde Quer dizer que vamos ser separados? É possível Eu não possuo o talento da sua protegida Zirael é a dama do tempo e do espaço Eu meramente sei como usar esse conhecimento arcano até um grau limitado O cara é convicto das ideias dele Eu odeio portais Pode imaginar que é um Geraldo careca em algum universo me deixa feliz Pois é, Convert Você tem que achar esse universo Aí o Geraldo chega em Narnia Acho que é Narnia Que você queria colocar Não Narnia O Geraldo de Narnia Ele mata todo mundo em 2 segundos A galera de Narnia Não é luta tão bem assim não Beleza Vamos parar na terra dos Orcs As Badlands Mas é muito louco esse caminho das dimensões É tipo aquele negócio Ah, esse universo aqui é o que acontece se acontecer tal coisa no seu universo É bem legal essa parte Vermes, malditos Deserto é óbvio que tem verme Qualquer RPG Beleza Havia pessoas Ou elfos Você acredita que os humanoides Geraldo está andando do lado do Medivh Então o que vivia aqui? Monstros com algum tipo de consciência? Olha para esses penhas Isso é a terra além das montanhas Pois é Parece um pouco com o leito de um rio gigante Ou o fundo de um oceano Quer dizer que havia criaturas aquáticas aqui? Criaturas não Apenas um oceano Quer dizer que Aquele planeta do interestelar Existem muitos mundos distintos E ainda mais formas de vida Geraldo não decide se ele quer correr Se ele quer andar Eu não estou apertando para correr porque não dá Às vezes ele corre Ih, apertei o negócio muitas vezes aqui E apareceu as teclas de adereço do Windows Mas ao que parece Nem isso as impediu de exaurir todos os recursos do seu mundo Até a última hora Botar no grifo e ir em direção a um monte de catapulta Parece mais uma ruína As aparências podem enganar Então o que estamos esperando? Que ele se abra Deve levar pouco tempo Tô esperando O que está acontecendo? Os vermes da areia sentiram nossa presença Maravilhoso Maravilhoso Não tem nenhum monstro aqui, meu querido Agora tem Plow 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 Faz um montinho da morte Que tal essa prata? Eu quero um monte de outra dimensão Avalanche Tu é a porta Vá É Que alívio Vai, valh퍼 Por que eu estou atacando brutal você não Ai Imagina que louco, Cyberpunk 2077 seria um dos vários mundos do universo do The Witcher. Seria louco. Seria louco. Puta, isso aqui é chato pra caramba, lembrei. Nossa, tem uns mundos que é bem chato de passar. Aqui está. Eu posso dar um save aqui, só por garantia, porque sabe como é, né? Cada mundo é um save. Se não me engano essas plantas vermelhas é venenável. Esse gás não parece muito convidativo. O dobro acaba muito rápido. Mais um pouco e eu teria sufocado. É ali agora. Agora acho que eu estou em Avatar mesmo, guys. Falaram que estamos em Avatar. Calma aí, preciso achar minha rota aqui. Preciso evitar essas nuvens ou passar correndo por elas. Opa, achei um negócio aqui. Dizem que achei um mod de Rocket Launcher para o XCOM. Ué, mas o Long War já tinha lançador de foguetes. Será que aqui dá em algum lugar? Acho que sim. Vem para cá. Pula aqui. Aí dá aqui. A gente corre aqui. Nossa, morri. Nossa, morri. Nossa, morri muito. Uh, caraca, velho. Calma, agora é ali. Acabou muito rápido o fôlego. Calma, agora é um, dois, três. Vai, filhão. Tô safe, tô safe. Agora aqui. Parkour. Opa, pera. Ahn... Tá, vou ter que ir para aquela pedra ali. Começar pelo outro lado. Calma, Jerson, para de tossir o seu fumante. Corre pra cá, corre pra cá, bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah. Agora ali... Aí, e agora IOLO. IOLO! Já e o Sam para de gritar no fundo. Ia ser zoado a marcha do morto e cabara aí. Pois é. Eu tô debaixo d'água agora. Imagina se você entra em um portal e aparece embaixo d'água, que loucura Isso não é RPG, se você jogar com cara de armadura pesada, é morte Mais um save, só para... Espera, a espera jogou Reage um pouquinho, aí, save Novos mods para War of the Chosen, it's morning time Tem muito mod de War of the Chosen Como quebrarei esse vidro, Geralt? Vou congelar até a morte se não achar algum lugar para ficar Eu preciso achar essa próxima passagem rápido É, meu querido, bobeia louco Calma aí, ele deixa encher a vida YOLO Para poder achar cobertura no caminho Devo conseguir chegar até a passagem Acende a fogueira aí, nesse frio Eu sou zico, acendo a fogueira no frio, mano Eu sou melhor que o Bird Grill já Cover to cover, cover to cover Acho que é para ali que eu tenho que ir Ou é para baixo Eu acho que é para baixo, só que chegar ali vai ser meio difícil Calma aí Olha o Geralt, ele pode deslizar aí Então vem para cá Desliza, desliza Ele fala que vai congelar até a morte da maneira mais natural possível É porque o Geralt, por ser bruxo, ele não expressa emoções, né velho Então tipo, vou congelar até a morte Para ele é normal, é só mais um dia de trabalho, tá ligado? Ele não sente medo, igual a gente sente no caso Medo da morte Mas como ensinado em Skyrim, mod nunca é demais Corretamente Luz num lugar assim Alguém deve ter acendido Com alguma sorte, deve ter sido algum elfo sábio e mal humorado Tomara Tem neve até os telhados Há quanto tempo essa nevasca deve estar caindo? Hummm Qual é o caminho para chegar lá? Desliza Geralt Aqui é um cover Ah meu Deus, não é um cover Ah meu Deus, não é um cover Entra aqui na casa, entra aqui na casa Eita Claro, o que mais? Já devia ter esperado Vem, criaturas Perdeu a calma Mais uma fogueira aí para aquecer um pouquinho Também indo fácil, por isso que ele não está com medo Então pronto né velho Agora eu estou jogando fácil Aqui não tem nada Consegue Consegue Eita aberto, entra aqui A escada aqui Não leva a lugar nenhum, então ignora a escada YOLO Pera, é para cá Não é para ir pelo dentro da casa Não é para ir pelo dentro da casa Não, não é não Ai meu Deus Ok Calma Desce aqui Calma Geralt, rumo a farol Ignora eles Geralt Qual é a vá lá, que moleque doido? Ué, você não tá jogando fácil? Temorou um pouco, teve problemas no caminho? É porque ele sabe que é só um jogo, por isso não sente medo. Só estava vendo a paisagem. Que lugar é esse? Parece que eu já estive aqui antes. Esteve, você enfrentou a proteção de Heredin aqui. Antes disso, Siri lutou aqui por você. Do que você está falando? Você já se perguntou como conseguiu sair dos Cavaleiros Vermelhos? Muitas vezes. Não me lembro de nada. Siri veio buscá-lo. Ela sentiu que você estava em perigo. Arrancou-o das garras da caçada e o deixou no bosque perto de Caer Morhen. Heredin começou a caçá-la por causa disso. Por minha causa. Por que ela não disse nada? O que isso teria mudado? Aqui também não parece seguro. Vamos. Sim, vamos. Próxima passagem. Quanto vai haver? Cara, para de me dar level, mano. Vai primeiro, meu querido. Se der merda, você morre primeiro. Vai lá. Vai lá, vai lá. Não, eu vou. Acabei de ver uma coisa horrível. Espero que não seja eu. Witcher sentem frio? O que? Ué, sente. Chegamos aqui em Lothurn, galera. Só tem medo quando dá a notificação de que o inimigo é mais forte que você. Aí tem que sentir medo no RPG mesmo. Por isso que é melhor não mostrar o level. Aí você só encara o desafio. Você não sabe o level do bicho. Por isso que eu odiei quando o Assassin's Creed encarou esse negócio de transformar em RPG e colocar level nos inimigos. Não tem mais, ah, eu vou matar esses caras aqui para me divertir. Tem um cara level 50 e você está level 5. Eu odiei. Fico feliz em saber que você aprecia. A arquitetura Elf é um pouco mais sofisticada do que a sua. Eu acho uma bosta. Vai lá. Mas você pode parar de ficar pelado, pelo amor de Deus, mano. Meu Deus do céu. É arte, é arte. Youtube, é arte. É arte, tá? É arte. Se falar que não é arte... Se falar que não é arte... Nos deixa sós por gentileza. Pois eu acho que podemos concordar que esse assunto é somente entre nós, correto? Crevance Pan, a Epcoma Maca e o Bruxo de River. A Edmure. Gostaram da minha nova modelo? Há algo de Lara Dornham nela. Não concorda, Crevance? A altura dela, talvez. Nada mais. Ah, vejo que toquei um ponto sensível. Então vamos mudar de assunto, que tal? Aceitam uma bebida? Não vim até aqui pelo chá. Devo admitir que você aparecendo aqui é uma surpresa para eles. Tipo de matar jogador de RPG, não gosto de quando ganhar level. Eu gosto de ganhar level. Não tô falando isso. Eu gosto... Eu só não gosto que eu saiba o level do inimigo. Você acha que a Valak é honesta com você? Só por curiosidade. Como é que ele perdeu? Você acha que a Valak é honesta com você? Só por curiosidade. Eu acho que... Eu acho que sim. Eu acho que até mesmo entre os elfos a Enel existem alguns capazes de serem decentes. A ingenuidade é a densa de um tolo. Nem ligo, meu irmão. Detecto um leve tom de impaciência em suas faces, pelo que parece. Então, o que traz vocês até aqui? Eu vim te contar quem matou o nosso reino. Vocês passaram por muitos problemas para me alcançar. Então, devo acreditar que colocaram igual o esforço ao preparar essa mentira. Você verá a verdade. Você irá sonhar com ela. Vocês possuem uma oniromântica? Hum... Minha intuição estava correta. Isso será interessante. Hum... Por aqui, por favor. É melhor acreditar. Por aqui, por favor. Bruxio Geralt. Um verdadeiro homem de ação. Posso saber para onde estamos indo? Para o mundo dos Aen Seid. Diretamente dessa vez. Vamos. Antes que os guardas apareçam. Nossa, ficou horrível. O geladão olhou com a cara de quem ia enfiar o peixeira na barriga do elfo agora. Por que os caras iriam aí se não para eliminá-lo? Ué, para falar o negócio de quem matou o rei. Para fazer o cara se virar contra ele. Contra o Eredin, líder da caçada selvagem. Você transformar um inimigo em um possível aliado. Mas sendo seu inimigo, é alguma coisa. Ele foi aí para ver essa elfinha. Acho que não. Esse cara é um general, Zang? Sim, ele é um dos generais da caçada. O cara é que ele pintou horrível. Todos os olhos direcionados para o modelo. Pois é. Pô, Zanguiu Vermentade. Ele está aqui. A música parou. Tenho medo. Ah, tá. Susto. Imagino que não preciso apresentar nosso convidado. Saudações, Irael. Então é verdade? A Andorinha fez amizade com a raposa? Não há nada que você possa fazer para nos colocar um contra o outro. A Valak te chantageou? Não se lembra? Tentou te forçar a aquecer a cama de nosso rei. Tratou seu corpo como uma porção de carne de porco. Eu me lembro. Mas também me lembro do que você aconselhou Heredin a fazer comigo quando eu fosse capturada. E eu lembro do que os Cavaleiros Vermelhos fizeram em Caer morrem. Não vim até aqui para discutir. A prova que me prometeu. Onde está? Você verá. Em seu sonho. Ah, sim. Ao Neuromundi. Visões que não podem ser fabricadas. Você deseja me mostrar como Heredin assassinou nosso rei? Então. Devo reunir o Ishaen ele contra Heredin? Clamar por uma revolução e proclamar a Valak nosso novo rei? Você vai fazer o que quiser. Se decidir continuar servindo o rei de Sida que seja, eu definiria o seu rei. Muito bem. Faça seu oráculo invocar sonhos dos últimos momentos do meu rei. Todos iremos sonhar. Para ter certeza de que não há mal entendido. Por que não? Vamos sonhar em conjunto, galera. Todo mundo deitando e fazendo um círculo. Eita, o olho virou é porque algo foi louco. É normal, Conker. Inclusive o Geralt. Malekife, Malekife. Malekife, Malekife. Você deve encará-lo em seus termos, nesse mundo, no local de sua escolha. É a sua única chance. Navegue para Skellig e encontre a Pedra Solar. Com ela, você irá invocar o Nagelfair. Heredin virá também. Caso ele chame reforços, nenhum há em ele e irá responder. Você fez a coisa mais justa. Um novo portal para Tir Nalia irá se abrir. Eu irei estabilizá-lo e você irá retornar. Venha comigo. Poderia muito bem estar blefando. Podia ter dito aquilo só para deixarmos ele ir. Droga. Devíamos ter pressionado ele. Acalme-se. A Valak o conhece melhor. Vamos ouvir o que ele tem a dizer quando ele voltar. Falando do... Diabo? Geralt está preocupado. Ele acredita que deixamos Gels ir muito facilmente. Ser cuidadoso nunca é demais. Concordo. Porém, eu acredito que Gels irá manter... Cadê os elfos do Senhor Zanetsk com cara de bebê? Me parece que você tem um plano. Que tal contá-lo para a gente? Assim que encontrarmos a Pedra Solar auxiliados pela sua feiticeira e sua magia, iremos atrair o navio de Heredin para uma baía ao longo da costa de Undivik. Vamos esperar em emboscada. Colocar uma armadilha. Quando o Rei da Caçada chegar, vamos ativá-la e matá-lo. Simples assim? Derrotar Heredin não será um feito qualquer. Mas nós iremos conseguir. Encontre os feiticeiros da Estada e iremos nos encontrar no porto. Depois navegamos para Skellige. Estamos chegando perto do final, guys. Quase. Pelo que eu lembro, acho que a gente está perto. Acho que mais umas duas, três lives... A gente pega o final. Não aguentei. Fiquei curioso para saber que coisinha é essa que você precisa resolver. A última vez que fui a Novigrade, me meti em algumas confusões. Foi o que ouvi dizer. Algumas pessoas me ajudaram na época. Outras pessoas, nem tanto. Agora a minha intenção é retribuir as duas coisas. Você vem? Você na frente. Precisamos ir para a Ilha do Templo. Não me lembro de você ser religiosa. Eu nem virei uma. Vamos. Sobrou só o Barca e a Toilers aí na próxima jada. Então, eu não lembro tudo o que falta. Mas eu lembro que tem esse negócio aí da Siri que ela vai viver os negócios em Novigrad. Aí ela vai resolver o negócio de Skaring ainda. Aí depois tem a batalha final, eu acho. Tá, mas aguenta aí, Siri, porque já está bom de Witcher por hoje. A gente continua sua... Pera aí, na verdade não. Calma aí. Por que você está fazendo isso de novo? Calma. Agora sim. E já está bom de Witcher por hoje. E aí, por que você está fazendo isso de novo? E aí, por que você está fazendo isso de novo? E aí, por que você está fazendo isso de novo? E aí, por que você está fazendo isso de novo? Obrigado.